E aí, galerinha linda desse meu Brasil, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que esteja todo mundo mil por cento bem. Eu sou a Andrea Calado e eu tô aqui hoje pra falar com você sobre o SISU e sobre como se cadastrar nele da melhor forma. Então, vamos lá? Mas vamos começar falando sobre o que é o SISU. SISU é o Sistema de Seleção Unificada que tem como objetivo a democratização do acesso dos estudantes às instituições de ensino superior públicas. Mas, Andrea, como é que eu faço pra participar do SISU? Você tem que ter feito o Enem. Certo? Se você fez o Enem 2020, você consegue se inscrever no SISU em 2020. Andrea, precisa pagar alguma coisa pra participar do SISU? Nada disso, galerinha. É tudo gratuito e tudo pela internet. E o SISU, ele também não é um sistema de bolsas. Ele não disponibiliza bolsas tipo o ProUni. Ele só disponibiliza vagas em instituições de ensino superior gratuitas, no caso públicas, de todo o país, galerinha. Então, o SISU é isso. Mas, o mais importante de tudo é, quando é que o SISU 2020 vai abrir? Ele abre dia 21 de janeiro e vai até dia 24 de janeiro. Então, fica ligadinho nessas datas. O resultado da chamada regular sai dia 28 de janeiro. Então, galerinha, se você tá nervoso, tá preocupado, não se preocupa. Fica calma que dia 21 vai dar tudo certo. Mas, agora eu vou te falar algumas dicas de como se inscrever nessa plataforma do SISU da melhor forma. Então, vamos lá? E a primeira dica enenzeiro é, entenda qual curso você realmente quer. Eu sei que é difícil, nesse momento, saber o que realmente a gente quer pro resto da nossa vida. Só que eu já conversei com vocês que universidade não é casamento. Então, dá pra terminar. Também, se fosse casamento, dava pra terminar. Tá tudo bem, galera. Mas, é muito importante você entender qual curso você vai colocar como primeira opção e como segunda opção. E, não é aconselhável você ir mudando de curso durante o período de dia 21 ao dia 24. Tipo, ah, no primeiro dia, a minha primeira opção tá muito concorrida. Vou botar outro curso. Outro curso que tá menos concorrido, só pra poder entrar lá dentro. Lá dentro não é tão fácil das coisas serem modificadas dessa forma, tá, galera? Então, realmente, dá uma pesquisada nos cursos. Eu já falei num vídeo aqui sobre como escolher melhor a sua carreira, qual curso melhor você vai escolher. Então, dá uma olhadinha, pesquisa sobre os cursos e coloca a sua primeira e a sua segunda opção da melhor forma. Escolhe direitinho que vai dar tudo certo. Mas não fica mudando, não, tá? E a segunda dica, Enenzeiro, é observe as notas de corte. Mas, André, o que é que são essas notas de corte? As notas de corte são as notas mínimas para ingressar no curso que você quer. É importante saber, Enenzeiro, que durante esse processo do dia 21 ao dia 24, quando o CISU estiver aberto, as notas de corte vão se modificando quanto mais gente for se inscrevendo naquele curso, certo? Então, é muito importante você estar sempre lá observando como é que tá a sua nota de corte, como é que tá a sua nota de acordo com a nota de corte do curso, e dando uma olhada se, por exemplo, na sua segunda opção, sua nota tá bem legal e a nota de corte tá bem ok, você vai conseguir entrar, show de bola. Mas a sua primeira opção já não tá dando certo. O que é que eu faço? Será que vale a pena trocar a minha segunda opção para a primeira e colocar a primeira como segunda? Vale dar uma olhadinha nisso, Enenzeiro, e sempre estar observando essas notas de corte. Porque em algum momento você tá lá dentro da universidade com aquele pezinho maravilhoso, dentro daquele universo mágico que são as universidades públicas do país, porém no outro dia você vai ver lá e você já não tá tão dentro assim. Então, fica de olho nas notas de corte. Terceira dica, Enenzeiro, observe a concorrência. Às vezes a gente tá lá meio bitolado com uma universidade específica, a gente só quer o curso dentro da sua universidade e tudo mais, porém a concorrência tá muito alta e a nota de corte do seu curso tá muito alta e a sua nota não tá combinando com a sua universidade e a sua nota de corte. E aí, será que não vale a pena dar uma olhadinha em outras universidades que tenham esse curso, que são tão boas quanto essa que você quer tanto, mas que a nota de corte tá ok? Elas não são tão concorridas? Então, galerinha, vale a pena dar uma olhada, pesquisar as universidades do nosso país. Se você tiver condições, você pode sair da sua cidade e ir fazer uma universidade em outra cidade. Então, dá uma olhadinha nessa concorrência. Tem muita universidade boa por aí e vale a pena pesquisar. Inclusive, algumas universidades, elas disponibilizam as notas de corte dos anos anteriores. Ou seja, você pega seu curso, vê quais foram as notas de corte dos anos anteriores e já vai se adequando ali da melhor forma pra conseguir aquela vaga tão desejada. Ah, agora eu entendi! A quarta dica, Nenzeiro, na verdade é uma coisa pra você ficar muito, muito, muito atento. Que é, no SISU do ano passado teve uma mudança bem significativa. Que o que foi? Quando você se inscreve na sua primeira e na sua segunda opção de curso, você tem a possibilidade de passar em uma das duas, certo? Beleza! Porém, vai que você não conseguiu passar na sua primeira opção, porém você passou na sua segunda. Porém, você quer muito a primeira. Será que você pode se inscrever na lista de espera da primeira enquanto já estiver matriculado na segunda que você passou? A novidade é que você não pode fazer isso, Nenzeiro. Pra você se inscrever na lista de espera da sua primeira opção de curso, você não pode ter passado em nenhuma das opções. Então, se você tiver passado na segunda, você vai ter que fazer a segunda, porque não vai ter como se inscrever na lista de espera da primeira, tá? Então, fica atento a isso. É mais uma coisa que vai te fazer escolher de uma forma bem calma, bem tranquila as suas opções de curso e qual o seu nível de prioridade pra esses cursos que você quer fazer, tá certo? Então é isso, Nenzeiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica atento. Dia 21, abre o Sisu e já vai lá se inscrever, dá uma pesquisada, olha as universidades, pesquisa sobre os cursos que vai dar tudo certo, Nenzeiro. É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!